4 para a Fernanda Garay e 22 para a Sara Pavão, o caminho está parecido. Sacou a Regiano. Fabiola. Sheila! Soltou o braço a Sheila. Olha quem fez o trabalho, Jota, olha quem fez a Fabiola. As duas bloqueadoras pularam no primeiro tempo. Um desmico por trás, uma bola de segundo tempo para a conclusão da Sheila. Tempo técnico no décimo sexto ponto da equipe do Osasco, 16 a 15. Vamos lá.